Oi e aí hoje vou mostrar aí para vocês onde comprar backpack aqui em Venore então saindo aqui do barco nós vamos aqui rumo à esquerda e eu sei que tem gente que tá iniciando agora não joga faz tempo que não sabe onde é e isso vai vir aqui entra nesse local e aqui você fala com essa mulher aqui só falar aí trade aí você vai arrastando para baixo o menu ali que abre né E aí você vai chegar nessa backpack aqui ó red backpack custa só 20 de gold e aí você clica nela e clica no ok ali que você compra uma você pode comprar várias se você quiser tá então é isso essa aí foi a dica de hoje valeu falou e até mais